O Dudu, Dudu Bananinha, soltou esse vídeo de 6 minutos, falando sobre o fenômeno marçal e sobre essa puxação de corda que tá rolando no bolsonarismo, essa briga aí de facções bolsonaristas. Me diga, dizer... Eu vou assistir o vídeo, mas antes de começar, corta pra dois. Pessoal, eu não tô acreditando que eu tô assistindo esse instante a derrocada, ou ou melhor, a substituição do bolsonarismo de uma maneira tão melancólica, porque as pessoas imaginavam que o fim do bolsonarismo seria um Ragnarok, um apocalipse, uma batalha santa entre Bolsonaro e seus soldados contra Alexandre de Moraes e os comunistas, né? Iam tentar prender o mito. E na verdade a morte tá acontecendo assim, ó, ele não reage, os deputados oportunistas tão à procura de um novo líder, chega um coach, o coach tá aplicando seus truques de impressionar os outros que ele faz com os clientes dele, que são os otários, que compram, com os deputados. Vocês estão entendendo? Sabe aquela relação abusiva que o Marçal tem de ficar engrupindo, levando no conversa os clientes dele? Ele tá fazendo isso com deputados e a galera tá caindo, tá? E aí o Bolsonaro não reage e aí eu tô vendo o bolsonarismo sendo tomado, invadido, tá? Pelo papo Marçal e ele tá levando tudo. O famoso the winner takes it all. Ou melhor, o vencedor das batatas, né? Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Ah, assim, o que você falou é porque assim, o bolsonarismo ele é mais frágil do que muita gente imaginava que ele era, né? Assustador. É muito frágil. É porque a gente sempre falou, o bolsonarismo se baseia numa oportunidade. Sim. Que é virar deputado ou ficar famoso ou ganhar dinheiro falando bem do Bolsonaro. Então não há uma afiliação verdadeira ao Bolsonaro. Há alguns fanáticos, especialmente no público, mas entre as lideranças é uma relação completamente fria. Deixa eu pôr aqui. Eu tava de ontem pra hoje vendo a internet, as redes sociais e... Talvez esse vídeo possa ser um pouco polêmico, mas eu não vou me furtar de dar o meu posicionamento não, porque eu tenho a certeza que muita gente me segue aqui e espera essa exposição da minha parte, por mais que eu não vá agradar por vezes. Pô, ele tá falando rápido. É, eu coloquei 1,25. Tá surpreso com o meu raciocínio. Não, você é um homem ultrapassado. É, vamos ultrapassar os meus seguidores. Mas o negócio é o seguinte, eu tô vendo aí resgates de tweets passados, de outras pessoas que agora parecem estar alinhadas, mas no passado não estavam e querem taxar esse debate como sendo uma busca pelo bolsonarismo, uma busca por uma direita pura e pra mim o debate que passa longe disso. Eu acho engraçado porque quem tá criticando hoje em dia, resgatando esses tweets antigos tá sendo criticado de desunir a direita. Mas onde é que estavam essas pessoas quando lá atrás o Jair Bolsonaro era o presidente e essas pessoas ficavam falando, né, dando crédito ao TSE, quando todo mundo já conseguia perceber claramente que o que tava ocorrendo era uma perseguição e não uma busca por justiça. Onde é que estavam essas pessoas falando de unir a direita, né, quando a gente tava no meio de uma pandemia e o Bolsonaro mostrando que estava fazendo certo e hoje comprovadamente é o certo e ainda assim recebia críticas. Então eu não vejo uma busca por... De que ele tá falando? Cara... Assim, há claramente uma briga que envolve o Bolsonaro com Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, etc, 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 etc. Esse lance dos prints eu não peguei. Eu não sei de quem são esses prints, tá? Os comentários estão falando de quem. Ó, assim, por exemplo, tem um Alan dos Santos falando, ó, se tá certo, tem, assim, uma galera que... A própria Zanata comentou aqui embaixo... Mas de quem ele tá falando? Ele também não... Que na hora de falar do TSE não falou, ele tá se referindo a alguém. Quem será esse... Tava de ontem pra dar... Assim, você acha que é pro Marçal? Vamos ouvir, talvez, vamos ver. Deixa eu pôr aqui, acho que eu me perdi um pouco. Que o Marçal é o Vaselina, tá? O Marçal não vai comprar briga com o STF. Olha, ele nem cita o STF, ele não vai comprar briga com o TSE. Vai almoçar vaselina, 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 vaselina. Vamos lá. Certo. E ainda assim recebia críticas. Então... Pausa, cadê o Eviu, Renan? Opa. Hoje, hein, já tamo com seis, hoje, se bobear, teremos o Renan Grego lá, né? Renan Grego. Renan Olímpico, né? Bora, vamos pra uma tese de dez. Já chegamos no sexto. Lembrando, hein, todo mundo quer entrar. Vamos fazer o seguinte, hoje eu vou... Veja do sete ao dez, qual outra valete antiga eu posso dar. Vamos lá. A favorita é essa daqui. Bora. Não vejo uma busca por uma direita puritana ou colocar o Bolsonaro no pedestal. Não é isso, né? Eu acho que a crítica, ela é válida. Todos nós podemos fazer críticas e você não pode, né, justamente querer criticar quem está criticando, se no passado você era o crítico. Eu acho que é mais ou menos por aí. Olha só. Vou comentar aqui, né? Isso aqui me parece que ele está cedendo. Este aqui não é um comportamento natural de um Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro organizou em 2017 uma fátua contra o Alexandre Borges, que havia feito a campanha do irmão dele para a prefeitura do Rio de Janeiro, tá? Ele tocou uma fátua, ele tocou um cancelamento gigante contra o Alexandre Borges na caruda, tá? Ele é um dos grandes canceladores do bolsonarismo, só não é maior cancelador do que o próprio irmão Carluxo, tá? E aí ele está aqui meio que tirando o pé, permitindo críticas. Ele está aqui, por quê? Mexeram com o Alan dos Santos, mexeram com muita gente que é amiga dele, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são caras próximos dele. Ele sempre foi o mais próprio, quando vai para os Estados Unidos ele encontra essa galera. E ele está aqui, ó, tirando o pé, foi elogiado pelo Alan nos comentários. É por isso que, eu vou falar disso aqui ainda hoje, é por isso que a tomada do bolsonarismo hoje está acontecendo assim, ó, os caras desrespeitaram eles e estão convocando outra manifestação. Ah, é? É, agora tem uma manifestação agora, pêsseis de semana, dia 14. Nossa. Eles convocaram já, estão nem ligando, estão nem ligando. E está me parecendo que o meu amigo e mestre, Kim Paim, o camundongo favorito da galera, cara, está tipo, ó, o Kim Paim, fica no campo, o que eu acho um absurdo, porque o Kim Paim é um gênio, é um sujeito brilhante, tive uma troca de conversas com ele que aprendi bastante no Twitter, ele me humilhou ali. Não, ele escreve muito bem, não tem nem como competir. Não, não, e acabou comigo, porque eu fui tentar ser simpático, ele falou do áudio do Arthur, o cara é, mano, inovador ali, foi pra cima ali, eu fiquei, opa, mas pelo menos eu aprendi, inclusive eu aprendi o Atlas dele um pouco, o que que é. Vamos lá. Agora, hoje em dia, né, o que eu mais falo nos locais por onde eu passo, nas palestras que eu dou, até nos meus cursos, eu falo, quem é você nesse jogo? O que você deseja alcançar com a sua atitude? Eu falo pros meus alunos, né, nunca dê um post antes de pensar qual vai ser o reflexo daquilo, o que você busca com aquilo. Que normalmente, quando você busca apenas uma satisfação de um sentimento pessoal, na maioria das vezes isso pode ter um tiro pela culatra, um efeito colateral. Quem é você nesse jogo? Eu falo, se você é um torcedor e elogia a mãe do juiz, se você entra em campo e repete esse elogio, se você não sabe se comportar como jogador, você vai tomar um cartão vermelho. Era melhor você ter ficado lá na arquibancada, porque dentro de campo você não vai ser um machão, você só vai estar prejudicando o seu time. Então, na minha posição hoje, o que que eu faço? Eu todo dia, eu tomo aspirina, eu tomo engove e procuro muito dar uma segunda chance, fazer a presunção de boa vontade, de boa fé das pessoas. Procuro não guardar rancor no coração, se for o caso, perdoar. E nisso daí, eu acho que o trabalho político, ele é muito bom. Por quê? Porque me permite ter contato com várias pessoas. E quando você aperta uma mão, quando você olha nos olhos, quando você faz a leitura gestual do que que a pessoa tá falando, você tem muito mais chance de captar se aquela pessoa realmente está agindo de boa fé, se ela mudou, se ela melhorou, se ela entendeu, ainda que não peça desculpas, mas se ela entendeu que no passado agiu de maneira diferente, porque todos nós mudamos, gente. Eu não acho que o meu pai é perfeito, ou que eu sou perfeito, não. E na política, a coisa mais comum que tem é você engolir sapo. Eu tô indo pro congresso agora. Você acha que eu não vou encontrar com alguém que tenha votado alguma coisa com o governo Lula? E hoje possa votar comigo contra o aborto, por exemplo. Então, na política, nós somos acostumados a isso. E eu sei que quem tá fora da política não está acostumado e não age dessa maneira. Pausa. Eles sempre se comportaram como os fora da política puristas. Puristas que falam verdades e inconvenientes e fiscalizavam o comportamento alheio. Agora ele tá dando uma de tranquilão, de antirradical, de tolerante ao debate. Isto aqui é uma capitulação pública. O que eu tô vendo aqui é o bolsonarismo capitulando do seu espírito disciplinador. Os disciplinadores sempre foi ele e o Carluxo. Junto com a base militante dele. Tá muito claro que a parte dessa base militante tá em rebelião. É Superman, é Adriles, é Paulo Figueiredo e tal. Esses caras tão indo por um caminho. Até o Salles foi flertar. Uma parte importante dessa galera foi por um caminho. Não tão gostando da forma como o Bolsonaro conduz a direita. A outra, que é a da família, tá por outro. Tá tocando a coisa meio, sabe, sem muita energia. Tem um projeto, tá, que eles não sabem no que vai dar, mas que é tocado pelo PL. O Valdemar sabe... A pior coisa, já que o Eduardo tá falando sobre relações, sobre ver o outro e tal, o Valdemar da Costa sabe exatamente o que ele quer do Bolsonaro. Exatamente. Ele quer sorver o aparato, vamos dizer, de prestígio do Bolsonaro na sociedade civil, com sua rede de influenciadores, candidatos, etc. De modo que isso virem... Estão sombendo candidatos a deputado, que gerem fundo partidário pra ele. Ele sabe o que ele quer e ele tá trabalhando nisso, vamos dizer, de maneira muito metódica. Oferecendo pra esses deputados estrutura, máquina e o uso do nome Bolsonaro. O Bolsonaro, os Bolsonaro do outro lado, não sabem o que eles querem. Eles estão perdidos. Eles não sabem quem lançar em 26. Todos os nomes que aparecem eles não confiam. O Eduardo não confia na Michele. Obrigado com a Michele. O Eduardo não gosta do Tarcísio. Entendeu? Uma situação ruim. Tá se pintando um cenário que já não existe um bolsonarismo unificado. Unificado para o candidato à presidência da república. Que não seja o Bolsonaro. Não existe unificação. Pode ser a Michele, pode ser o Tarcísio, pode ser quem for. Se não for o Bolsonaro, se não for o Jair Messias Bolsonaro, essa galera não vai estar junto. Não, não, não vai. Essa galera não vai estar junto. Até porque esses candidatos, eles vão ter seus preferidos. Sim. Então quem é a turma que vai estar bem com o Tarcísio? Não que o Bolsonaro não tivesse, né? Não, lógico. Ele tinha, mas ele unificava. Hoje nenhum desses nomes unifica. Para esse nome conseguir essa unificação, ele precisa de um endosso do Bolsonaro. E esse nome também tem seus preferidos. Então, você bagunça um coreto, fica tudo muito ruim. E não ser um Bolsonaro e outra pessoa levar esse prestígio é mortal para eles. Cara, o Eduardo Bolsonaro teve 1 milhão e 800 mil votos em 2018. Ele teve 800 mil votos agora em 2022. Ele perdeu 1 milhão de votos. Porque aqui no estado de São Paulo, está certo que outras pessoas aumentaram a votação. Você teve Salles com votação maior, você teve a Zambelli, etc. Mas você está tendo um lance também de tipo, ah, eu gosto da família, é isso aí. Mas você percebe uma falha de material. E o bolsonarismo é um fenômeno político, vamos colocar aí, estoura para valer em 2017. Mas já está aí no mercado desde 2016 como um fenômeno político, como um trend. Ele já maturou, chegou no poder, perdeu a eleição, saiu do poder, está esperneando, está com medo de ser preso. Isso tem toda uma trajetória. Mas parece que, vamos dizer, o ápice, o momento mais alto já foi. Eles estão em uma trajetória descendente. E uma das coisas que você sente é a perda, a perda de força, a perda de vitalidade. O bolsonarismo é um corpo sem vitalidade. Tem nada saindo dali, não tem energia. Porque não tem projeto. E por que não tem projeto? Porque não tem inteligência. Por que não tem inteligência? Aí, cara, tem que estudar, tem que fazer um exame aí na cabeça dos meninos ali, né? Vamos lá. Por isso que eu vejo, né, um ciclo de amadurecimento. Principalmente das pessoas que entram para dentro dessa arena, de maneira oficial, com cargo eletivo, né? Estou falando agora. Então, eu acho que vai mais ou menos por aí, né? Quem é você nesse jogo e o que você está buscando com isso tudo? No mais, eu também traço prioridades. Eu coloco... A minha meta é sempre trazer o melhor para o brasileiro. O brasileiro aqui, enquanto deputado federal... Esse é um guerreirão. Quando você foi a favorável, votou favoravelmente a... Vai, foram quantos? 20 bi? De dinheiro para as estatais, já no governo Lula, gastarem com propaganda. Você estava pensando no brasileiro? Quando você fez campanha pela PEC da impunidade, que dava um vale tudo para todos os vagabundos do Congresso, você votou favoravelmente a... Você ama o povo brasileiro, Eduardo. Não é toa que você, como deputado federal, com o pai na presidência da República, você queria correr para ser embaixador nos Estados Unidos. Você ama isso aqui. Você ama o Brasil, cara. Acho que na dúvida, poxa, voto sim, voto não. Devo assinar a SCPI? Não devo assinar? Devo entrar com uma PEC e tal? O que essa pessoa está querendo quando ela vem me sugerir um projeto de lei? Eu sempre tento buscar e ver o que é o melhor para o brasileiro. E na minha opinião, para o brasileiro hoje, é realmente a saída dessa quadrilha do poder. Eu não vou cometer o erro de grupelhos do passado, de achar, né, que... Quer dizer que não é nem buscar uma desunião, é colocar a vaidade, o ego acima de tudo. Acho que ele está falando da gente. É da gente isso aí. Nós botamos a nossa vaidade. É isso, Eduardo Bolsonaro. Vocês tentaram prender a gente. Vocês organizaram cancelamentos contra a gente. E na verdade, o ato de não se submeter a vocês é um ato de vaidade. Posso falar? É também um ato de vaidade. Eu aqui, um sujeito que lê um pouco, que construiu, que participou do impeachment. Eu vou lá me submeter a um bunda como você, meu velho. Imagina pegar o Kim, que é um deputado 10 mil vezes maior que o cara. Não, não, em nome, vamos dizer, do Brasil, eu vou defender um projeto de um bosta. Chame do que quiser. O que você chama de vaidade, eu vou rimar. Eu chamo de dignidade. Dignidade. Não teria, assim, imagina ser um sujeito indigno como o Rodrigo Constantino. Imagina ser um Paulo Cogos, aquele gordo ceboso. Imagina... Não dá, cara, não dá, não dá. Mas enfim, eu nesse jogo, eu sou um jogador, eu tô dentro de campo. Eu sei que eu não posso me comportar igual a torcida. E no mais, vamos juntos aí tirar essa quadrilha do poder. Eu acho que isso daí é o que mais... Que quadrilha do poder? Tava o Kim Paim, ontem, ontem, avisando que não é pra... Ó, nada de impeachment, hein? Nós vamos tirar o PT em 2026. Como é que é, bonitão? Como é que é? Vocês não querem tirar, para com isso. O teu irmão fez campanha pro Zanin, pro advogado Lula e para... Para de ficar fingindo um antipetismo que não existe aí, porra. Vocês estão aí fazendo controle de danos jurídicos da família. E estão aí vendo que vocês conseguem aí sobreviver pra 26. É este o papo. Para de falar que tá tirando uma quadrilha. Vamos tirar essa quadrilha daí. Mas foto é... Ah, não terminou ainda. Tá derrotado. Esse cara tá derrotado, tá? Isso é um vídeo derrotado. Isso é um vídeo de um derrotado. Assim, é um vídeo seguinte. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e companhia parecem ter disciplinado eles ali. E o seguinte, e o jogo tá seguindo. Sem dó. Sem dó. Que coisa triste. Vamos ver até o fim. O que não importa hoje, né? Não é ficar remoendo o passado. É aprender com o passado sim. Saber quem é quem. E fazer aquilo que o Vitor Orbán fala, né? Foca no que converge. 80%, 70%, 51% converge. Vambora. Bora caminhar junto aí. Tá? Até porque a esquerda é mestre em fazer isso. O Lula fala isso. O Lula fala que o grande passo do Foro de São Paulo foi quando ele deixou as divergências de lado. Porque a esquerda tem muitas divergências, muitas ramificações internas. e procuraram convergir. Procuraram a convergência. Ah, isso daqui estamos de acordo? Então, vai lá. É claro, né? A esquerda e o Foro de São Paulo usaram de corrupção, de terrorismo, de tráfico de drogas, de negociatas, de esquemas, de obras no exterior, de fraude. A gente não vai fazer isso porque nós não somos iguais a eles. Não, não. Vocês vão fazer, olha só, rachadinha. Vocês vão fazer esquema dentro do Ministério da Educação usando barra de ouro. Vocês vão ter fraude envolvendo vacina durante uma pandemia. Vocês vão ter tentativa de golpe de Estado. Vocês vão enfiar gente de vocês dentro da EBC. Vocês vão botar petista na PGR. Vocês vão fazer outras coisas. É outra coisa. É outra coisa. É diferente. Não é igual. Sensacional, cara. Conversa mole. Tudo pelo povo, né? Porque ele está pensando no melhor para o Brasil. Buscar a convergência é sempre bom para nós aqui que estamos dentro de campo. Um abraço todo de vocês. Fiquem com Deus. Beijão, Dudu. É, rapá. É, rapá. É, rapá. É complicado, tá? Essa energia, esse Dudu low energy que está rolando aí, tá? É um Dudu que está se adaptando a novas circunstâncias, tá? Eu não sei. Me parece que o começo, me corrijam aqui, tem um recado aí para alguém, tá? Que não estava falando do TSE, que não estava lá na pandemia defendendo o Bolsonaro. Eu sinto um cheiro dos mesmos argumentos utilizados pelo Constantino e companhia contra o Pablo Marçal no Braddock Show. Vocês sentiram isso também? Você sentiu isso, Saf? Uhum. Tá? Coloca aí nos comentários. Senti aí, mas não vai falar nominalmente? Não falaram nominalmente. Ele não falou nominalmente nem do MBL. Os caras perderam a... Que energia é essa? É que assim, quando você tem que apoiar, por exemplo, o Nunes para o prefeito, assim, tua energia já era, cara. Você... Literalmente, né? A gente acaba a energia elétrica, inclusive, aqui. É real, mas foda, 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 foda.